Quando tu balança Quando tu balança Quando tu balança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança A barra quebrando e eu naquele jogo Eu tava me esquentando Mesmo sem ter fogo Só batia palmas de perna puxada Como quem atira em onça pintada Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Madrugada entrando e o pole gemendo Poeira subindo e o suor descendo Quem não tava bebo já tava querendo E eu tambaleando Quando tu balança Quando tu balança Quando tu balança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Arrocha o nosso Arrocha o nosso amponeiro Que o balançado Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança O porró gostoso E eu já tô arrastando pés Dá um nó na minha pança Dá um nó na minha pança Quero ver que tu requebrando Quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Esse teu gado quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Mas o velho fica moço E o coração de repente Bate forte ao grosso Esse teu suor salgado É gostoso e tem sabor E esse teu corpo suado Tem o cheiro de flor Tem o gosto temperado Dos temperos do amor 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 Segura o seu Luiz Mel, forró e bolo mel Vem morena Vem morena Vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Desfulendo e botar a sampona Desfulendo e botar a sampona Esse teu lugar quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Mas o velho fica moço E o coração de repente Bate forte ao grosso Vem morena Vem morena Com os meus braços Vem morena Vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Quero ver Vem morena Eu quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Vem morena Vem morena Vem morena Eu quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Quero ver tu remexendo Resfulendo e botar a sampona Até o sol raiar Vem morena Vem morena Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já se cega coração Esse amor renascerá Vai-se um dia, mas vem outro Aí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega coração Esse amor renascerá Vai-se um dia, mas vem outro Aí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar A quarta é cá Olha a paia do coqueiro Quando o vento dá Olha o tombo da jogada Na sonda do mar Olha a paia do coqueiro Quando o vento dá Embalança, embalança, embalança Pra você aguentar meu rojão É preciso saber requebrar Ter molejo nos pés e nas mãos Ter no corpo o balanço do mar Ser que nem garrapeita no chão E virar folha seca no ar Para quando escutar meu baião Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Olha pai, é do coqueiro quando o vento dá Olha o tombo da jangada na solda do mar Olha pai, é do coqueiro quando o vento dá Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Você tem que viver no sertão Pra na rede aprender a embalar Aprender a bater no pilão Na peneira aprender peneira Ter relâmpago no meio dos trubão Fazer cobrado e fogo no ar Para quando escutar meu pai Embalança, embalança, embalança 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 Você tem que viver no sertão, pra na rede aprender a embalar Aprender a bater no pilão, na peneira aprender peneira Ver relanco no meio dos trubão, fazer cobra de fogo no ar Para quando escutar meu paião Embalança, embalança, embalança Olha a paia do coqueiro quando o vento dá Olha a paia do coqueiro quando o vento dá Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualada sanguessuga E nosso amor pede uma suga do que essa que nos dão Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco É o forró da pincelose meu filho Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo Vou dançando, vou dizendo, essa frase é um só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai gritando pra que coisa mais melhor Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualada sanguessuga E nosso amor pede uma suga do que essa que nos dão Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a água sanguessurro Nossa boca é de uma chuva do que essa que nos vão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com a brucielose numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com a brucielose numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com a brucielose numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com a brucielose numa sala de reboco Com a de Joana sempre reclamou Da mini saia que a via tem O namorado se envolvou também E certo dia pra ela falou Tua saia bastiana Termina muito cedo Tua blusa bastiana Começa muito tarde Tua saia bastiana Termina muito cedo Tua blusa bastiana Começa muito tarde Mas ela respondeu Vai dançar o cheiei Vai dançar o cheirei Vai dançar na garfieira Vai mandar pra lavadeira Vai correr na capoeira Vai subir no caminhão Vai passar no ribeirão O Madi Joana sempre reclamou Da mini saia que a fia tem O namorado se envolvou também E certo dia pra ela falou Doa saia bastiana, termina muito cedo Doa blusa bastiana, começa muito tarde Doa saia bastiana, termina muito cedo Doa blusa bastiana, começa muito tarde Mas ela respondeu, vai dançar o cheiren Vai dançar na gafieira, vai mandar pra lavadeira Vai correr na capoeira, vai subir no caminhão Vai passar no ribeirão É o forró, catuaba com amendoim O teção do forró O Madi Joana sempre reclamou Da mini saia que a fia tem O namorado se envolvou também E certo dia pra ela falou Doa saia bastiana, termina muito cedo Doa blusa bastiana, começa muito tarde Doa saia bastiana, termina muito cedo Doa blusa bastiana, começa muito tarde Mas ela respondeu, vai dançar o cheiren Vai peneira o xerém Vai dançar na gafieira, vai mandar pra lavadeira Vai correr na capoeira Vai subir no caminhão Vai passar no ribeirão Vai facilita Facilita, nego Aí que facilita mesmo Oh, minha baratinha Diga, homem Minha filha, com essa saia curtinha já tô vendo a coisa preta Tá bom demais, não tá não, homem Eu já tô até doidinho, minha velha E vai ficar mais ainda, não nego Minha filha, isso aí até pra nhanhá é bom Mas é preciso muito catuar no comendoim Pra tu dar conta, meu Oh, minha filha, se eu te pego na capoeira Será que tu pega mesmo? Eu pego, viu? Tu não tem jeito não, homem Ah, muda a minha vida Tão longe estás de mim Meus olhos te procuram Ou vocês me torturam Sofro tanto assim Meus dias são tão tristes As noites muito mais E desde que partiste Amargura existe Me roubando a paz Oh, luz dos olhos meus Metade do meu ser Que amarga a diferença Sem tua presença Neste meu viver Amor da minha vida Estou na solidão Trocaste por saudade A felicidade do meu coração Amor da minha vida Tão longe estás de mim Meus olhos te procuram Meus olhos te procuram Vocês me torturam Meus olhos me torturam Sofro tanto assim Meus dias são tão tristes As noites muito mais E desde que partiste Amargura existe Me roubando a paz Me roubando a paz Oh, luz dos olhos meus Metade do meu ser Metade do meu ser Que amarga a diferença Sem tua presença Neste meu viver Amor da minha vida Estou na solidão Trocaste por saudade A felicidade Do meu coração Oh, oh, cálcaro de pau Amor da minha vida Estou na solidão Trocaste por saudade A felicidade Do meu coração Amor da minha vida Estou na solidão Trocaste por saudade A felicidade Do meu coração Amor da minha vida Estou na solidão Trocaste por saudade A felicidade Do meu coração Amor da minha vida Estou na solidão Estou na solidão Trocaste por saudade A felicidade Do meu coração Amor da minha vida Estou na solidão Carolina 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 foi pro samba Carolina Pra dançar um jenhenhen Carolina E todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia Fiz dançar Carolina E só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Chamaram o delegado Carolina Pro mod fiscalizar Carolina E o xerife Entrou na dança Carolina E começou a cheirar Carolina 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 E começou a cheirar Carolina Mas que cheirinho gostoso Que ela tem E morena cheirosa Rapaz Olha Quer cheirar também Oxe Quem lhe deu esse cabimento Morena Quer sentir o cheirinho gostoso Vem que eu te dou Flor de cheiro Carolina Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar um jenhenhen Carolina E todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Chamaram o delegado Carolina Pro monte de fiscalizar Carolina O cheiro que entrou na dança Carolina E começou a cheirar Carolina 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 E começou a cheirar Senhor delegado Senhor delegado Senhor me desculpe Mas é muito gostoso Cheirar Né Lorena? É bom demais Carolina 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 Minha morena, venha pra cá Pra dançar joia, se deita em meu cangote Pode cochilar, tu és mulher pra homem nenhum Buta defeito, por isso satisfeito com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de pilão Fico todo arrepiado, quase morto de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Mas teu corpo só foi feito pros cochilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração É com você minha morena Minha morena, venha pra cá Pra dançar short, se deita em meu cangote Pode cochilar Boa ex-mulher pra homem nenhum Boca defeito, por isso satisfeito com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de pilão Fico toda arrepiada, quase morta de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Mas teu corpo só foi feito pros cochilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Minha morena, venha pra cá Pra dançar choque, se deita em meu cangote Pode cochilar Tu és mulher pra homem nenhum Boca defeito, por isso satisfeito com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de pilão Fico toda arrepiada, quase morta de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Mas teu corpo só foi feito pros cochilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Vem cá cintura fina, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura fina, cintura de pilão Saudade, o meu remédio é cantar Lá, 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 lá Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim nem é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com amor que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai que me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar 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 É a banda cachorro da molestade É a banda cachorro da molesta É a banda cachorro da molesta Porém se a gente vive a sonhar Saudade o meu remédio é cantar Com amor que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai que me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar 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 Láia 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 Lá O chamego não faz eu, chamego vai sofrer Chamego às vezes foi, às vezes não Chamego às vezes foi, o coração todo mundo quer saber O que é o chamego ninguém sabe se ele é bom Se ele é branco, se é mulato negro Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro Quem não sabe que xamego fez pra vovó Quem já tem setenta anos, ele vai que a xodó E reclama no outro dia por viver tão só E reclama no outro dia por viver tão só É que xodó, é que xamego, que chorinho bom Toco pra mais um bocadinho sem sair do tom Meu compadre chegadinho, é que xamego bom É que xamego bom, é que xamego bom Meu compadre chegadinho, é que xamego bom É que xamego bom, é que xamego bom O xamego dá prazer, o xamego faz sofrer O xamego às vezes dói, às vezes não O xamego às vezes dói O coração todo mundo quer saber o que é o xamego Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro Quem não sabe que xamego fez pra vovó Quem já tem setenta anos, ele vai que a xodó E reclama no outro dia por viver tão só E reclama no outro dia por viver tão só É que xamego, é que xamego, que chorinho bom Passa mais um bocadinho sem sair do tom Meu compadre chegadinho, é que xamego bom É que xamego bom, é que xamego bom Meu compadre chegadinho, é que xamego bom É que xamego bom, é que xamego bom O xamego dá prazer, o xamego faz sofrer O xamego às vezes dói, às vezes não O xamego às vezes dói O coração todo mundo quer saber o que é o xamego Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro Quem não sabe se ele é branco, pede pra vovó Quem já tem setenta anos, ele vai que a xodó E reclama no outro dia por viver tão só E reclama no outro dia por viver tão só É que xodó, é que xamego, que chorinho bom Passa mais um bocadinho sem sair do tom Meu compadre chegadinho, é que xamego bom 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 Ai, que chamego bom, é que chamego bom Meu compadre chegadinho, ai, que chamego bom Ai, que chamego bom, é que chamego bom Meu compadre chegadinho, ai, que chamego bom Seu Luiz Rei do baião do sertão do forró Nota de caju Já faz três noites que pro norte a peia A asa branca ouvindo o louco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu dejeitar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens e trabalhador De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens e trabalhador Rios correndo as cachoeiras tão zoando Terra molhada, manto verde, que riqueza E a asa branca tarde canta que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza A asa branca tarde canta que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva me arrecordo de rosinha Além da flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Que que há seu vigário vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Que que há seu vigário vou casar no fim do ano Seu Luiz, e do Baiano, do Zertão, do Porró E os correndo as cachoeiras tão zoando Terra molhada, manto verde, que riqueza E a asa branca tarde canta que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza E a asa branca tarde canta que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva me arrecordo de rosinha Além da flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Que que há seu vigário vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Que que há seu vigário vou casar no fim do ano Seu Luiz, e do Baiano, do Zertão, do Porró A asa branca tarde canta que beleza O Roza Juiz, e do Baiano, do Porró Báiano, do Bru A asa branca tarde canta que beleza